Isso é o que eu quero é isso, mas é que... Vamos lá, judi! Agora, peixendo, me engano, me engano, me engano, me engano, me engano, me engano, meu sinal! Aqui! Agora eu já fiz ao que fazer legal, é que não me engancha, se desresse o amor tu é, prazer ser a noite o bagelho, se tudo é, eu não vou chutar, se eu vou temera, Amor, isso não é quem sabe fazer mingau Pra mexer sempre o seu alvo é Pra ser pra frente, pra vergonha e cintura Mingau mexe com isso, viva a temperatura Sobra, cantoca, remolha a cintura Lá se o desejo, me leve a louco Outra pista, mina, conta de vazão O mingau mexe até eu roubar, pata, maçã Deixa o mingau, deixa o mingau, mamãe Deixa o mingau, cantina é bem Deixa o mingau, deixa o mingau, negão Deixa o mingau, esse é o que é especial Deixa o mingau, deixa o mingau Deixa o mingau, é bem legal assim Deixa o mingau, mãe, deixa o mingau, negão Deixa o mingau, meu filho é especial Que delícia! Deixa o mingau, pega, 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 segura o meu irmão Mexe, que mexe, tá gostoso A mão em cima, quem sabe fazer legal Entre o mingau, a brincha, se bem sensual Pra se espantar, te bater, canto na cintura Mingau mexendo, subindo a temperatura A mão em cima, quem sabe fazer legal Entre o mingau, me mexe, assim, sensual Pra se espantar, te bater, canto na cintura Mingau mexendo, subindo a temperatura Só pra colocar, rebola a cintura Desenho de novo Quanta limpa, minha, quanta diversão O mingau, esse é o meu irmão, vamos dar uma santa Deixa o mingau, deixa o mingau Deixa o mingau, todo mundo mexe Deixa o mingau, deixa o mingau, deixa eu morrer Deixa o mingau, meu filho é especial Deixa o mingau, deixa o mingau, mulher Deixa o mingau, o dia é bem legal Deixa o mingau, canta, comida Deixa o mingau, chama Deixa o mingau, recebe especial Deixa o mingau, deixa o mingau Deixa o mingau, deixa o mingau, deixa o mingau Deixa o mingau, deixa o mingau, deixa o mingau O que é isso?